O caso Marielle Franco finalmente parece que chegou ao fim. E Marielle, enfim, vai poder descansar. Porque a delação de Ronilessa produziu um nome, um nome que já era muito especulado, o nome de Domingos Brasão, ex-deputado, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Parece mesmo que havia uma má vontade de outros governos para solucionar esse caso, porque o caso caminha para um desfecho. E o pior de tudo, que causa mais revolta, foi a motivação de Domingos Brasão. Uma vingança contra Marcelo Freixo. O que nós temos que ver agora é se esse caso vai terminar aqui, ou se outros desdobramentos vão surgir. Desdobramentos que poderiam mostrar a relação de políticos do Rio de Janeiro com a milícia carioca. Mas na sua opinião, quero saber, faltou o empenho, força de vontade do governo Bolsonaro para solucionar o caso? O que você achou dessa motivação revoltante? Se você gostou que o caso chegou ao fim, deixa o like e se inscreva no canal. O caso da Marielle Franco só chegou ao fim graças à delação de Ronilessa. Ronilessa que era, supostamente, o autor dos disparos que culminaram com o fim da vida de Marielle e também do motorista, o Anderson. A delação de Ronilessa aconteceu meses depois da delação de Elcio de Queiroz, que teria sido o motorista. Essa delação estava emperrada por conta de algumas garantias que Ronilessa gostaria de ter. E esse acordo de delação com a Polícia Federal estava travado. Mas a negociação já estava vindo desde o final de 2023. E, finalmente, a delação foi executada. Elcio não. O Ronilessa pôde colaborar e ele trouxe o nome do principal suspeito, que era o Domingos Brazão. Falaremos dele daqui a pouquinho. Eu gostaria de comentar também a falta de vontade, principalmente, do governo Bolsonaro para solucionar esse caso. Porque o Ronilessa, ele foi detido em 2019. Então, o Bolsonaro teve 2019. Vamos tirar 2019. Então, ele teve 2020, 2021 e 2022 para resolver isso. E ele não resolveu. Em um pouco mais de um ano de governo Lula, o caso caminha para o desfecho. Então, sim, houve uma má vontade. E você pode colocar nos comentários se você concorda comigo, se houve ou não má vontade do Bolsonaro. E o problema é que o Bolsonaro, ele, com toda essa demora, ele acabou criando suspeitas contra ele próprio. E eu quero aqui fazer um esclarecimento, porque no meu vídeo comentando sobre a delação do Ronilessa, ontem, muitas pessoas falaram que o advogado não havia confirmado a delação premiada. E não foi isso que aconteceu. Os advogados do Ronilessa ameaçaram abandonar o caso se a delação, de fato, fosse homologada. Tudo bem, a falta ser homologada no STF. Mas, desde o início que esse escritório de advocacia entrou no caso e começou a ter Ronilessa como cliente, eles já haviam deixado muito claro para o Ronilessa que não topariam um acordo de delação premiada. E a informação que os advogados passaram para a imprensa é que o Ronilessa não havia comunicado o acordo de delação premiada para eles e os familiares do Ronilessa também não sabiam que haveria esse acordo de delação premiada. Deixa eu apagar essa luz aqui que está me incomodando um pouquinho. Acho que ficou até melhor. Essa foi a informação. Muita gente falou que a informação do Lauro Jardim, que foi aquele que informou sobre a delação do Ronilessa, era uma informação falsa, era fake news. E não, não é isso. Os advogados não desmentiram em momento algum que houve a delação. Eles falaram que não foram informados. Tá bom? Só para esclarecer. E saiu um nome. Ronilessa produziu um nome que teria sido o mandante do caso Marielle Franco. O nome é do deputado, ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Domingos Brazão já era especulado há muito tempo, depois que vários suspeitos começaram a cair, começaram a ser descartados. Domingos Brazão, ele foi apontado por Ronilessa como sendo o mandante. E a grande, pessoal, a... Olha, gera muita revolta a motivação do Domingos Brazão. Domingos Brazão que já foi preso pela Lava Jato, depois saiu, o Doutor Nalanhó até quis surfar uma onda em cima disso. Um tonto. A motivação seria embates políticos com o Marcelo Freixo, que foi deputado, era vereador do Rio de Janeiro, foi deputado federal e agora é presidente da Embratur. Embates políticos. Então ele quis se vingar do Marcelo Freixo tirando a vida de Marielle Franco, porque foi Freixo que organizou e protagonizou a CPI das milícias do Rio de Janeiro. E o Domingos Brazão havia sido citado na CPI das milícias. Então ele organizou tudo isso para se vingar do Marcelo Freixo tirando a vida de Marielle. Isso é simplesmente revoltante. Só que esse esclarecimento, ele esclarece uma outra hipótese que nós tínhamos, ou que as investigações tinham, ou pelo menos a imprensa tinha. Porque inicialmente, o principal suspeito de ter sido o mandante seria o vereador Cristiano Girão. E as informações da esposa do Adriano da Nóbrega, o miliciano, o amigo do Flávio Bolsonaro, também apontaram para essa linha. Porque o Adriano da Nóbrega, ele até teria sido contratado para fazer, mas ele não quis fazer. Não quis tirar a vida de Marielle porque ele falou que ia ter muita repercussão. Inicialmente, Adriano da Nóbrega era um dos suspeitos. O Adriano da Nóbrega e a esposa dele falou, suspeitavam que Cristiano Girão havia encomendado a morte de Marielle porque ela estava provocando ali influências dentro de Gardenia Azul, onde o Cristiano Girão era um dos comandantes ali da milícia. E isso poderia expandir para outras áreas, como Cidade de Deus e também Rio das Pedras, o reduto de Adriano da Nóbrega, e onde Flávio Bolsonaro tem negócios aí obscuros. E por isso, para evitar a expansão de Marielle Franco, a vida dela teria sido tirada. Mas essa hipótese foi descartada e é muito importante isso, pessoal. Pelo seguinte, a família do Cristiano, do Cristiano, perdão, do Domingos Brasão, ela estava muito tensa com as investigações do caso Marielle, segundo informações do Guilherme Amado, por conta de desdobramentos que poderiam acabar ocorrendo. A família do Domingos Brasão é uma família grande na política. Nós temos o Domingos Brasão, que foi deputado, há o Chiquinho Brasão, que é deputado federal, depois foi deputado estadual, temos o Manuel Brasão, que é deputado estadual, e o Valdir Brasão, que é vereador. Ele não tem, o Valdir não tem relação com a família, é uma espécie de agregado, mas ele não tem relação de sangue. Segundo informações do Guilherme Amado, a família temia que esse caso da Marielle Franco pudesse reabrir outras investigações, porque houve uma quebra de sigilo e foram identificadas conversas de integrantes da família Brasão com integrantes do escritório do crime, a milícia do Adriano da Nóbrega, e integrantes do escritório do crime, amigos do Rony Lessa. Então nós temos aí uma certa proximidade deles, da família Brasão, com o escritório do crime e as milícias do Rio de Janeiro. Com o término do caso Marielle, o que nós temos que ver são os desdobramentos, porque houve uma motivação que foi uma motivação política, não foi uma motivação para, uma motivação podemos colocar assim, entre aspas, criminosa, para impedir o avanço das milícias, porque Marielle Franco seria um empecilho, não. Marielle Franco acabou entrando de gaiato na história. O objetivo era atacar politicamente Marcelo Freixo. Então, temos que ver como que as investigações, se elas vão se desdobrar para outros pontos, ou se elas vão ser encerradas ali com a descoberta da motivação do caso, olha, foi para se vingar do Marcelo Freixo. O Bolsonaro sempre foi muito temeroso com esse caso, claro, porque sempre que havia algo falando sobre Marielle Franco, as coisas tocavam, resvalavam em Bolsonaro, porque era Adriano da Nóbrega, era Girão, era Rio das Pedras. Então, nós temos que ver se as investigações vão se desdobrar, porque se elas forem se desdobrar, vão passar para o Rio das Pedras. Rio das Pedras é onde Flávio Bolsonaro, segundo outras informações da imprensa, teria muitos imóveis. E Rio das Pedras era um reduto da família Brasão, principalmente do Domingos Brasão e do Chiquinho Brasão. Eles tinham negócio, postos de gasolina. Então, tudo agora temos que esperar. O caso vai ser encerrado, mas ele vai terminar nele ou outros desdobramentos virão. É isso que nós temos que começar a acompanhar a partir de agora. E aí Obrigado.